Meu carro tá quebrado, ai não, não Se quiser passar no lado, com atenção Para o meu amigo, eu vou te ligar Que ele virá aqui me ajudar O Reboque é seu amigo, te ajuda Quando em perigo o seu carro Vai rebocar os problemas, resolverá Um carro estacionado, assim parou Bem na minha porta, me confiou Agora eu não consigo dirigir Meu amigo, venha me tirar daqui O Reboque é seu amigo, te ajuda Quando em perigo o seu carro Vai rebocar os problemas, resolverá O Reboque pega o carro pra rebocar Leva pra oficina pra consertar O mecânico vai instalar E o seu carro vai arrumar O Reboque é seu amigo, te ajuda Quando em perigo o seu carro Vai rebocar os problemas, resolverá Que um carro vai liberar